Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2025 do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. 930 das mais de 4 mil oportunidades são para os estudantes do Leste Mineiro. Vamos saber então como participar dessa iniciativa, catar uma vaga e ir para cima. A reportagem vai mostrar a balança. O IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Das mais de 4 mil vagas oferecidas para o Estado, 930 são para a região Leste Mineira, distribuídas em 21 cursos de áreas como meio ambiente, informática, entre outras. O diretor-geral do campus, governador Valadares da instituição, explica como vai ocorrer a seleção. Esse formato vai depender do curso que o candidato vai pleitear, porque no IFMG nós ofertamos diferentes níveis e modalidades de curso. Temos o curso técnico integrado ao ensino médio, técnico subsequente e graduação. E para cada uma dessas modalidades, o processo seletivo vai ocorrer de uma maneira diferente. Tony Mar esclarece ainda como funciona cada modalidade de ensino e a forma de ingresso. A forma de seleção é a prova presencial, que o estudante vai fazer no dia 17 de novembro. Para o técnico subsequente, a forma de ingresso é o sorteio público. E para a graduação, o candidato vai utilizar a nota do Enem, que pode ser a nota do Enem até dos últimos 10 anos. Tem que fazer a inscrição no processo seletivo, que vai até o dia 7 de outubro. A inscrição é online, paga-se uma taxa de inscrição e aí o candidato, em função da modalidade do curso, ele vai concorrer num processo seletivo específico. São 68 cursos técnicos divididos em três modalidades. Técnico integrado ao ensino médio, técnico subsequente e graduação. Para divulgar a iniciativa, alunos de uma escola municipal em Governador Valadares participaram na manhã desta terça-feira de uma palestra, onde os cursos e a instituição foram apresentados. Laura foi uma das participantes. A estudante sonha em fazer o curso técnico em meio ambiente. Eu achei bem interessante, hoje em dia ainda mais as queimadas que estão tendo, né? Saber tratar do meio ambiente e tudo mais. Como que você se vê daqui a três anos a posse formada aqui no IFMG? Eu me vejo feliz. Eu me vejo bem grata à escola, a minha escola que está me apoiando a entrar agora, a escola que me ajudou a formar e tudo mais. Você diz que sua mãe te apoiou? Sim, minha mãe me incentiva muito a fazer tudo que eu tenho vontade. Gustavo está no segundo ano do curso técnico integrado em edificações. O aluno reconhece a importância em ter uma formação profissional que vai agregar na hora de entrar no mercado de trabalho. Depois que a gente forma no ensino médio, a gente já tem uma chance maior de emprego e de exercer as coisas que a gente quer na vida por causa desse curso, que é o técnico em edificações. Às vezes nem todos têm a oportunidade de fazer um curso superior. Então, quando a gente não termina o ensino médio e não tem a chance de fazer o curso superior, a gente já pode ser empregado no curso técnico que a gente tem cursando o ensino médio já. Todos esses cursos são gratuitos. Então, o estudante, ao passar no processo seletivo, ele não tem nenhuma despesa, nenhum curso adicional com mensalidade, nem nada do tipo. Acessando a página ifmg.edu.br, o candidato pode acessar mais informações a respeito do processo seletivo, ter acesso aos editais, que é muito importante poder fazer a leitura dos editais para obter as informações e também para poder fazer a sua inscrição, uma vez que ela é totalmente online. O site está aí, o Panterinha colocou para a gente. Volta lá, Panterinha, o site. ifmg.edu.br, Edu de Educação. Faz assim, faz assim. Está vendo, Panterinha, que não precisa colocar mais que negócio de www. Não precisa disso não, né?